Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais um dia de obra Bastante chuva Chovendo muito hoje aqui no Rio de Janeiro Olha aí como é que está ficando aí Nosso trabalho, pessoal E, ó, já está tudo rejuntadinho Né? Aqui, ó Também Cozinha ficou top, pessoal Aí vai entrar um fogo de PVC ali Né? E o que é que vai acontecer aqui hoje? Hoje eu estou fazendo o revestimento do banheiro Né? Eu tive um problema aqui na parte do chuveiro É... As pessoas que mexeram aqui Antigamente aqui deixaram uma instalação toda errada Tivemos que quebrar tudo Pra poder fazer aqui Um padrão do chuveiro, né? O registro Não sei se vocês verem algum vídeo lá no Instagram Mas a gente estava com um problema aqui Por quê? A água, ela vem daquele registro ali Ela vinha direto aqui Quando chegava aqui Ela já descia direto pro chuveiro E depois Quando fechava o registro aqui Não fechava a água do chuveiro Fechava a água da casa Estava uma instalação assim Gambiarra mesmo Então a gente tinha que quebrar E refazer a instalação todinha de novo Tá? Aqui eu já fiz o revestimento dessa parede Já tem um nicho aqui também Esse nicho foi feito na obra Com essas laterais aqui São sobras de soleira, tá? Então ele está todo no nível ali, né? Está no esquadro É que olhando aqui na câmera Parece que está fora do esquadro Mas não está não, tá? Ele está bem certinho Inclusive foi feito esquadro no nível laser Agora pessoal O que eu quero falar pra vocês Essa parede aqui Ela vai ter um revestimento E eu vou impermeabilizar a argamassa Tá? Então qual é a ideia aqui? Essa parede aqui Ela é a parede de fora, né? E chove muito aqui do lado de fora Então pra evitar problemas De infiltrar água pra dentro de casa Então nós vamos usar Um produto na argamassa AC2 Tá? Argamassa pra banheiro Geralmente é AC3 No mínimo AC2 Pra parede Não se põe AC1 em parede Principalmente de banheiro Tá bom? Então fica essa dica aí pra você Então tá aí, ó Essa é a argamassa que a gente está utilizando AC2 Flex E eu já coloquei aquela no balde E eu estou fazendo Estou misturando ela, né? Aqui eu tenho uma parafusadeira A bateria Que é uma ferramenta top aí Pra gente trabalhar Tem ajudado bastante aí no nosso serviço Tá? Olha aqui E aí eu estou mexendo aqui, ó Com um misturadorzinho E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar nessa argamassa AC2 Eu vou blindar ela Com o SOS concreto, tá? Esse produto aqui é top, galera Isso aqui é pra concreto Pra embolso Você pode colocar na argamassa Você pode colocar ele em vários Em vários produtos Tipo selador, né? Pra você impermeabilizar Os seus produtos, tá? Então Aqui eu já tenho uma argamassa AC2 Que é forte E Agora eu vou colocar o SOS concreto Eu tenho aproximadamente aqui 10 kg de argamassa Então eu vou colocar aqui A metade do que eu tenho aqui Então eu vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui referente 4 tampinhas, tá? O ideal é você medir na tampinha do próprio vidro Que ele vem com 1 litro Tá? Mas eu estou colocando aqui Porque eu já tenho uma média De medida, tá bom? Agora eu vou mexer Ela vai ficar bem cremosa E essa cremosidade Que ela vai apresentar É justamente Uma blindagem Que ela já está Adquirindo, tá? Olha aí Vou misturar tudo Olha, compre esse produto Que você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender Todas as minhas obras Eu estou utilizando o SOS concreto Para deixar as paredes blindadas Como essa parede aqui Foi feita por outras pessoas Eu estou fazendo o que? Eu vou passar uma camada De argamassa nela E vou colocar também A outra camada Nas peças De revestimento Então eu estou usando esse produto Com tecnologia alemã, tá? Você não vai se arrepender Cada vidro desse aqui De 1 litro Ele rende Para 5 sacos de cimento Quando você for Usar cimento, tá bom? Então aqui tem todas as informações E se você quiser mais informações Você vai na ficha técnica Do SOS concreto Lá no site Escutover.com.br Eu vou deixar o link Aqui na descrição desse vídeo Tá bom? Vamos seguir aqui Ó A argamassa não está nem mole Demais, nem muito dura Está bem homogênea, está vendo? Ela tem que estar com essa liga aqui Para estar no ponto Beleza? Agora eu venho aqui nesse balde com água Depois eu vou botar mais uma água para tirar aqui Essa argamassa que está aqui no canote Então galera, essa é a ideia Isso aqui é o revestimento que a gente vai usar ali Esse revestimento aqui é o seguinte Ele está sendo piso e parede Lindo, né? Vai ser esse bichão aí que a gente vai colocar na parede Aí ele vai dar um contraste Com outro ali Porque ali no box, daqui para lá Vai ser aquele dali Já na parede que está e no piso também, tá? É um pedido da cliente Então essa parede com essa daqui do chuveiro E o piso do box vão ser com esse amadeirado E o restante dali para cá Toda essa região aqui vai ser com esse revestimento aqui Que também vai ser no piso, tá bom? Show de bola, né? É como você me falou para vocês Pintar Arte Rio é o canal do Brasil Até o próximo vídeo, pessoal Eu vou trazer mais coisas legais para vocês, né? Aguarde Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri